Já namorei uma vez e sei bem como é Vivia chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e boquete e eu só sarrando Um dia o clima esquentou e ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde o cabaço e vira mulher Ela vem sentando na piroga de quem quiser Ela vem sentando na piroga de quem quiser Nunca mais eu vi aquela que eu comi Não sei onde ela está só sei que eu me diverti Ela sentou aqui, ela mamou aqui Foi um tal de trepa trepa que cana em cima de mim Foi um tal de trepa trepa que cana em cima de mim Foi um tal de trepa trepa que cana em cima de mim Que cana em cima, que cana em cima, que cana em cima de mim Já namorei uma vez e sei bem como é Vivia chupando o peitinho dessa mulher Era punheta e boquete e eu só sarrando Um dia o clima esquentou e ela vem sentando Me pedindo pra pôr devagar que tava rasgando Depois que ela perde o cabaço e vira mulher Ela vem sentando na piroga de quem quiser Ela vem sentando na piroga de quem quiser Nunca mais eu vi aquela que eu comi Não sei onde ela está só sei que eu me diverti Ela sentou aqui, ela mamou aqui Foi um tal de trepa trepa que cana em cima de mim Foi um tal de trepa trepa que cana em cima de mim Quicando em cima, quicando em cima, quicando em cima de mim Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado